A solenidade de inauguração do Laboratório de Tecnologia em Atrito e Desgaste ocorreu no Amfiteatro do Bloco 3Q do Campo Santa Mônica e contou com presença de autoridades acadêmicas, estudantes e professores de engenharia mecânica, além de representantes da Petrobras e governo do Estado. Uma infraestrutura bastante, pelo menos para nós, bastante completa para identificação, para um estudo de problemas que envolvem essas aplicações, principalmente na área de óleo e gás. São 863 metros quadrados de espaço físico e equipamentos para a realização de pesquisas e busca de soluções tecnológicas para a área de petróleo e gás. Esse é um laboratório voltado para problemas que aparecem, principalmente na área de exploração de óleo e gás, e são problemas mais voltados para a área de atrito e desgaste, ou seja, onde há desgaste de componentes devido à movimentação relativa entre peças. Entre as atividades que serão realizadas no novo laboratório, estão a avaliação de corrosão em componentes utilizados na exploração e produção de petróleo. Hoje, já são 50 redes operando em parceria com 114 universidades e unidades de pesquisas do país. Nas redes, as instituições desenvolvem pesquisas em temas estratégicos para o negócio da Petrobras e para a indústria brasileira de energia. Oportunidade da UFO contribuir ainda mais para o desenvolvimento do país. É mais uma conquista da história da universidade. Hoje nós estamos colhendo os frutos de trabalho de anos e anos, de investimento da universidade em seus professores para capacitação, e desses professores capacitados na sua preparação, para pesquisa, projetos, e hoje nós colhemos esse fruto. E nós temos hoje na Universidade Federal de Uberlândia, como dito pelo próprio dirigente da Petrobras, o mais moderno laboratório de atrito e desgaste no mundo. Como a Petrobras é uma empresa de orgulho nacional, nós da Universidade Federal também queremos ser orgulho do Brasil na pesquisa, uma universidade nova, mas bem encaminhada pelos seus corpos docentes, pelos seus alunos. E aqui o que é mais importante, a cada dois, três anos sai uma turma de doutores, de pesquisadores e vem uma nova. Além de nós estarmos prestando um grande serviço ao Brasil, na que se refere à pesquisa de petróleo, à exploração de petróleo, nós estamos formando pessoas capacitadas para trabalhar não só na Petrobras, mas em todas as empresas, fornecedores e usuários da Petrobras.